Boa noite galera, Marcelo da Conexão Ativa, hoje eu trago para vocês minha compra na Amazon do Brasil. Eu fiz uma compra no Prime Day, que é uma promoção que tem da Amazon, e eu achei a oportunidade de comprar uma Alexia, e eu comprei, eu vou abrir ela agora. Joga a Alexia aí por favor, opa, chegou aqui. Correio com aquele cuidado de sempre, deixou a caixinha, vocês conseguem ver a maçadinha, espero que ela esteja inteira aqui, que eu não abri ainda, deixa eu tirar aqui, vamos tirar a nota fiscal, né, deixa ali, e vamos abrir aqui agora a caixinha com a nossa Alexia. Alexia, olha Alexia, como se diz? Vamos lá, vamos abrir. A produção está ansiosa, porque a produção quando chega uma caixa, ela quer abrir logo, né produção? É, ela fica na ansiedade louca querendo abrir. Olha lá, Eco Show 5. Vamos abrir aqui, verificar se está tudo certo, né, se não tiver tem que reclamar com a Amazon para trocar, trocar. Isso que fala, como é que abre, gente? Aqui, ó, tem um laque aqui, ó, vocês podem ver, tem um laque aqui, aí, ó, uh, deixa eu ver o laque fora, lacradinha ela, bonitinha. Parece uma TV velha de antigamente, que tinha tubo, ó, porque das antigas aí sabe o que que era. Parece uma TV com tubo, e agora vamos lá continuar tirando plástico. Mais um plásticozinho, isso aqui é a menina. Eu fiquei pensando aqui, eu estou fazendo essas palhaçadas, imagina esse cara no chão. Eu ia ficar muito revoltado, aqui a criança, vou pegar ela aqui, vou deixar aqui do lado. Olha, minha coleção, quem gostou, bate a palma aí. Vamos lá, ela veio com o equipamento, veio o manual de instruções, mais conhecido como manual, simples, não tem muito detalhe aqui. Aí, vamos deixar aqui o manual, 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 manual. Vamos lá, tem um cabo, um cabo, um cabo aqui bem, bem potente, de 100 a 240 VV, excelente. Que quando eu estiver viajando, vai da lá. Vou botar só, tem que botar só um adaptador, mas tudo bem, beleza. E é só, pessoal. Aqui, aqui. Minha Alexa. Vamos lá. Vamos ligar ela para ver como é que funciona? Primeira ligadinha para ver como é que é. Calma aí que eu vou pegar aqui, eu vou ligar aqui. Eu já deixei aqui no esquema já. Vamos lá. Um filtro de linha. Vamos ver aqui. Primeira ligação da dona Alexa. Ué, não ligo? Não ligo. Vou fazer uns testes. Vou fazer uns testes com a minha Alexa. Aí, depois, eu faço um vídeo aqui, dizendo o que eu achei dela. Se é legal, se não é. O que ela tem para oferecer. Eu vou pesquisar, porque eu não sei não. Eu comprei, porque eu achei que estava com preço bom. E aí, eu vou fazer uns testes. Depois, eu posto aqui o que eu destei. O que eu achei dela. Gente, eu queria agradecer o pessoal que está se inscrevendo no meu canal. Que está se inscrevendo no meu canal. Vou continuar pedindo para se inscrever no meu canal no YouTube e no Instagram. O Instagram da nossa companhia de viagens é Guiando Underline por Orlando. Guiando Underline por Underline Orlando. No Instagram. E no YouTube, você já sabe, a conexão ativa. Valeu, galera. Se inscreva no meu canal, curte, compartilha. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Bota lá embaixo, lá e fala. Pô, você só faz conteúdo chato. Ou, não, você faz conteúdo legal. Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.